Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Boa noite Cobrança de tarifa que iria resultar em aumento do preço de serviço de internet É suspensa após reunião entre empresários e Enel Mediada pela Assembleia Legislativa Governo do Ceará assina a ordem de serviço para ampliação do sistema de esgotamento sanitário De oito bairros de Fortaleza Dados do Tribunal Superior do Trabalho mostram que volta a crescer o assédio no ambiente de trabalho Contribuintes começam a organizar documentos para declaração do imposto de renda A partir de agora no Jornal Assembleia A Assembleia Legislativa mediou nesta terça-feira reunião entre provedores de internet E representantes da operadora Enel Na pauta do encontro o aumento de uma tarifa que poderia resultar em aumento no serviço de internet para os consumidores O encontro realizado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa reuniu deputados estaduais Empresários de provedores de internet Entidades do setor e representantes da Enel O debate acontece em torno do aumento da tarifa cobrada para a instalação dos equipamentos de internet nos postes de energia Anunciado para o próximo mês de março, o valor sairá de R$ 12,75 para R$ 75,38 Um aumento de quase seis vezes O presidente da Assembleia presidiu a reunião e garantiu o apoio da casa nos debates que interessam a sociedade Uma pauta delicada que impacta na vida da população cearense Muitas pessoas hoje não vivem mais sem a internet e os provedores são importantes nesse acesso Porque são eles que efetivamente chegam na ponta levando a internet para as famílias, para as pessoas como um todo E a Enel se disponibilizou a vir, veio para cá, se colocou à disposição para iniciar uma tratativa Iniciar um diálogo com todos os empresários do segmento E nós ficamos muito felizes porque essa casa é uma casa que além de fiscalizar, além de legislar Ela também é uma casa do povo que faz essa mediação entre a sociedade civil e o poder público Durante espaço de fala, os representantes dos provedores defenderam a manutenção da tarifa atual Alegando efeitos negativos de um reajuste nesse período No final, ficou definida a criação de um grupo de trabalho Que vai discutir com mais tempo o início da nova cobrança Ou até mesmo a suspensão do reajuste A gente, com a mediação do presidente da Assembleia A gente vai montar uma pequena comissão Para discutir os temas que estão sendo arguídos pelas provedoras de telecomunicações A gente vai aplicar, deixamos bem claro que a Enel não está aqui para inviabilizar nenhum negócio A gente vai aplicar isso de maneira cadenciada, de maneira programada À medida que a gente avance com a identificação desses equipamentos na rede E de uma forma que essas empresas não vão ser impactadas de uma forma imediata Segundo a diretora executiva da Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações A operadora de energia garantiu o adiamento da cobrança por tempo indeterminado Nós ficamos muito convencidos e estamos certos que a Enel cumprirá com um compromisso aqui feito De adiar essa cobrança por tempo indeterminado, segundo colocado por ela Até que a comissão de trabalho se reúna, definam novas regras, estipule-se o que vai ser feito Ou até mesmo possa vir a chegar à conclusão da extinção dessa cobrança Que é o que o nosso mercado de provedores espera Esse empresário da região metropolitana relata que o movimento serviu para reunir um setor Até então distante das discussões Todos os provedores do Ceará têm que se organizar, melhorar, crescer Mas para isso a gente precisa estar tranquilo, estar ciente de que não vai ter valores absurdos cobrados Por nenhuma concessionária ou qualquer outra empresa O governo do Ceará assinou nesta terça-feira a ordem de serviço para ampliação Do sistema de esgotamento sanitário de oito bairros de Fortaleza A ordem de serviço foi assinada pelo governador Camilo Santana E pelo presidente da Cagesse, Neuri Freitas Oito bairros serão beneficiados com a ampliação do sistema de esgotamento sanitário Cidade dos funcionários Edson Queiroz, Parque Manibura, Sapiranga, Luciano Cavalcante, Janguru Sul, Cajazeiras e Barroso A ação beneficia diretamente mais de 100 mil pessoas O governador Camilo Santana afirma que essas intervenções são muito relevantes Para o atingimento da universalização da cobertura de esgotamento sanitário em Fortaleza O investimento nas obras destes oito bairros é da ordem de 137 milhões de reais Nós temos uma meta de universalizar o esgotamento sanitário em Fortaleza E o Estado contraiu vários financiamentos, companhia de água e esgoto Financiamento do BNDES, financiamento do BNDB, financiamento da Caixa Econômica, recursos próprios da Cagesse E estamos fazendo uma série de investimentos em Fortaleza Além disso, vamos lançar em breve uma PPP para universalizar todo o esgotamento sanitário O presidente da Cagesse destacou as ações que a companhia desenvolve atualmente E planeja para os próximos meses na área de saneamento básico Uma obra muito importante, é uma obra que vai trazer melhoria na qualidade de vida da população É uma obra que vai trazer saúde aqui para a população de Fortaleza Nós temos diversas outras obras para serem anunciadas Também que vão atender Fortaleza, também com esgoto Contemplando outros bairros Então essa aqui é apenas uma de outras que ainda agora no mês de março Nós iremos apresentar para a população e certamente o governador vai dar ordem de serviço A solenidade contou com a presença de secretários, vereadores e deputados Em todos os anos, nos batemos e debatemos para que a grande Fortaleza Que hoje tem quase 3 milhões de habitantes Possa ter saneamento básico Que um esgotamento sanitário de qualidade Isso é símbolo vivo e puro de saúde Já é uma realidade para todos, né? Nós estávamos aqui cansado e esquecido Mas hoje é só vitória e alegria Enquanto a ordem de serviço era assinada Homens e máquinas já estavam trabalhando Os moradores comemoraram a chegada do esgotamento sanitário na comunidade Rapaz, está bom demais, viu? Está show de bola A gente estava esperando isso faz tempo, sabe? Porque um tempo atrás era muito alagado O que tinha dentro de casa ia embora tudo Com essa obra aí está perfeito Vai ser bom para nós Porque aqui estava abadunado aqui Muitos anos abadunado Agora, graças a Deus, está saindo, né? Vai ser bom para vocês? Vai ser bom, com certeza Vai ser conhecido Aqui não tem calçamento, pizza Aqui também não tinha Né? Tinha esgotamento? Tinha não, tinha não O programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente Publicou a nova edição do relatório Fronteiras O documento aponta três pilares Que estão relacionados às mudanças climáticas no mundo Incêndios florestais, poluição sonora nas grandes cidades E mudanças no comportamento dos animais São os principais problemas apontados pelo relatório E que ameaçam o meio ambiente A primeira edição do estudo, publicada em 2016 Já alertava para o risco das mudanças climáticas Esses problemas nesse relatório São especificados justamente a partir de três pilares A problemática da poluição sonora A questão pertinente aos incêndios florestais E as mudanças da biodiversidade Esses três pontos estão ligados diretamente À problemática das mudanças climáticas Trazendo, portanto, possibilidades de reflexão e soluções Para os governantes e tomadas de políticas públicas Para se tentar mitigar tais problemáticas Sobre a poluição sonora urbana, por exemplo O documento destaca que barulhos causados pelo tráfego Ferrovias ou atividades de lazer Impactam de forma negativa na saúde e no bem-estar da população Muitas pessoas acabam tendo alterações do sono Perda auditiva, irritação, diminuição do desempenho cognitivo Dentre outras doenças O barulho em excesso também ameaça os animais Alterando a comunicação entre espécies E os comportamentos de pássaros, insetos e anfíbios O professor Fábio de Oliveira Ressalta que faltam políticas públicas Para reduzir a poluição sonora A poluição sonora é uma problemática presente nas grandes cidades Como Fortaleza e as demais capitais do Brasil Contudo, ela por vezes se encontra ausente nas políticas públicas Justamente por conta da invisibilidade que ela traz no nosso cotidiano Os barulhos decorrentes por conta do transporte rodoviário, ferroviário E o cotidiano das grandes cidades que resultam, portanto, nessa intensidade de ruído Resulta em consequências tanto para a saúde mental, com distúrbios de sono Como também prejuízos para os animais, com a dificuldade de comunicação entre aves, anfíbios e outras espécies Em relação aos incêndios, o relatório revela que a situação deve piorar Projeções mostram que as queimadas serão mais intensas e frequentes devido às mudanças climáticas Além dos perigos para a saúde humana, haverá perdas da biodiversidade, ameaçando mais de 4,4 mil espécies terrestres e aquáticas O ambientalista João Alfredo fala especificamente da floresta amazônica Segundo ele, as medidas tomadas pelo governo são insuficientes para diminuir os crimes ambientais As medidas que têm sido tomadas pelos governos no mundo todo Elas são insuficientes para diminuir a velocidade da mudança climática E no aspecto local brasileiro, nós temos uma situação que efetivamente, está certo As políticas públicas, ou a falta de políticas públicas, ou o incentivo ao desmatamento e às queimadas Ou seja, o crime ambiental, aspas, incentivado, leva a que nós estamos vivendo essa situação O Procon Fortaleza divulgou hoje uma pesquisa com preços de hospedagem durante o período de carnaval O levantamento contemplou 52 hotéis e pousadas em 11 cidades das regiões Norte, Sertão Central, Centro-Sul, Serra Litorais, Leste e Oeste A consulta levou em conta três diárias, de 26 de fevereiro e 1 de março A diferença de preços de hospedagem pode chegar a 426% para uma mesma região turística Em Fortaleza, por exemplo, o preço em pousadas ou hotéis com o mesmo padrão varia em até 80% Indo de R$ 405 a R$ 729,30 O Procon orienta que consumidores guardem anúncios e propagandas das hospedagens Recibos e comprovantes de pagamento para uma possível reclamação No próximo bloco, cresce no país o número de casos de assédios no ambiente de trabalho E ainda, contribuintes começam a organizar os documentos para a declaração do encosto de renda Logo depois do intervalo Mesmo sendo mais comum em adultos, o acidente vascular cerebral pode acometer crianças também Especialistas falam sobre cuidados e como identificar os sintomas O acidente vascular cerebral, AVC, ocorre quando acontece a perda súbita da função cerebral Os mais comuns em adultos são do tipo AVC hemorrágico e o isquêmico Embora mais frequentes nos adultos, as crianças também podem ser vítimas do problema O chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Infantil, Albert Sabin, André Pessoa Diz que apesar de raro, os AVCs infantis causam impactos gigantescos É raro, mas ele tem um impacto gigantesco porque são pessoas que vão viver por muito tempo ainda E infelizmente existem alguns estudos mostrando que 50% das crianças sem AVC Ficam com sequelas neurológicas definitivas, muitas vezes incapacitantes, com muitos déficits para o resto da vida O neurocirurgião pediátrico Ricardo Santos de Oliveira destaca as principais causas dos AVCs em crianças Alguns fatores como doenças hematológicas, como por exemplo a anemia falciforme É uma das causas na população pediátrica de acidentes vasculares cerebrais As malformações arteriovenosas, ou seja, doenças que ocorrem nos vasos Levando a malformações específicas, aneurismas cerebrais, doenças infecciosas, doenças imunológicas Podem levar a diferentes formas de acidente vascular cerebral O especialista em UTI pediátrica, Valden Bizerra, detalha os sintomas que os pais precisam observar nos filhos Que podem indicar um AVC História súbita de cefaleia, né? Deu de cabeça Mudança no jeito de caminhar da criança, às vezes uma fraqueza, alguma coisa, certo? Dificuldade de falar, certo? E aí, nesses casos, a gente tem que procurar a emergência o mais rápido possível e fazer exames, ok? De preferência, a emergência que já tem o neurologista, tá bom? E a tomografia, que são as duas primeiras coisas que a gente tem que fazer Após queda no início da pandemia, os casos de assédio no ambiente corporativo voltam a crescer no Brasil O percentual apresentado pelo Tribunal Superior do Trabalho revela que o Ceará também vive essa realidade No Brasil, o número de denúncias de assédio sexual e moral saltou de 12,5 mil em 2020 Para 31 mil somente no primeiro semestre do ano passado No Ceará, por exemplo, em 2020 foram registradas 409 ações trabalhistas de assédio moral O número saltou para 520 em 2021 Já para assédio sexual, foram contabilizadas 26 ações em 2020 Com salto para 48 em 2021 Com possíveis causas a esse quadro de aumento do número de ações de assédio moral e assédio sexual A gente acredita que isso deva ter se dado em função da necessidade dos empresários De reduzirem custos com o pessoal e assim colocarem empregados para fora E aumentarem a pressão da produtividade sobre os empregados que permaneceram na empresa Diante de toda a situação pandêmica, o quadro de instabilidade emocional Tanto com relação ao emocional dos empregados como também dos gestores É um quadro que realmente se intensificou CEO de uma empresa de recursos humanos Écio Paulo Teixeira explica quando acontecem os dois casos Assédio sexual e assédio moral Assédio moral são posicionamentos em situações agressivas As que visam desabonar, humilhar, desqualificar, mexer com a estrutura emocional da outra pessoa E o assédio sexual, como a própria palavra diz, tem uma conotação sexual São piadas, toques, carícias, beijos E outras situações mais graves com teor sexual E que causam constrangimento à vítima Mulheres sofrem mais ações de assédio sexual que os homens Os trabalhadores LGBTQIA+, também compõem essa estatística Principalmente com assédio moral Grande parte dos casos de assédio moral desta natureza que nós acompanhamos É possível observar o uso de apelidos vexatórios O desrespeito ao nome social, nos crachás, nos documentos internos da empresa O desrespeito ao impedimento do uso do banheiro conforme a identidade de gênero A imposição de um fardamento que não condiz a realidade A forma como a pessoa se enxerga no mundo E até mesmo a exclusão de atividades coletivas da empresa Como as confraternizações de fim de ano Carla Rodrigues é gerente de operações de uma empresa de consultoria, auditoria e serviços em gestão de riscos Ela ressalta como o ambiente corporativo pode representar a realidade social Mas que apesar disso, muitas empresas estão se atualizando com políticas de não tolerância para essas situações Por exemplo, em 2017, a gente tinha 3,5 denúncias a cada mil colaborador Sendo feitas por mês Já em 2021, esse número subiu para 5,4 denúncias O que mostra que isso é fruto de uma maior e de uma melhor comunicação Engajamento sobre os canais de denúncia dentro das empresas e da cultura também A juíza faz ainda uma importante consideração O assédio sexual pode acontecer de duas formas E os envolvidos podem responder de diferentes maneiras Uma só conduta já pode configurar o assédio sexual Agora, nem toda prática de assédio sexual necessariamente vai se caracterizar como um crime de assédio sexual Previsto no artigo 216-A do Código Penal Porque quando o assédio sexual foi imputado como crime O legislador foi um pouco tímido E só tipificou como conduta criminosa os assédios sexuais praticados por superiores hierárquicos E com a intenção de obter alguma vantagem A Receita Federal começa a receber, a partir de março, as declarações do Imposto de Renda 2022 Ano Base 2021 O ideal é que os contribuintes já comecem a organizar a documentação necessária Para informar a Receita Federal Josaina é servidora pública e tem o hábito de reunir com antecedência Toda a documentação para incluir na declaração E todos os comprovantes são arquivados Principalmente o que é gasto com saúde Todo e qualquer serviço ou aquisição que eu faça Que eu sei que pode ser declarado Na declaração do Imposto de Renda Eu já vou guardando as notas fiscais, os recibos Mas, segundo esse contador A declaração com as Receitas Médicas Principalmente Plano de Saúde Precisa ser inserida com atenção A gente vê muitos casos em que o contribuinte Ele quer declarar as despesas médicas Tanto dele, como de seus dependentes Num único CPF, o do titular E a Receita determina que as despesas médicas Têm que ser distribuídas pelos CPF Os quais eles têm a sua dependência Com a chegada da variante Ômicron Aumentou a procura por testes de Covid em todo o Brasil O que obrigou, em alguns casos, o pagamento desses exames Mas o Fisco ainda não definiu De que forma esses gastos poderão ser inseridos Houve, inclusive, uma nota circularizada Por parte do próprio órgão fazendário A Receita Federal Possibilitando o uso das despesas Vinculadas aos testes de Covid Como sendo dedutíveis Entanto, assim como a gente costuma orientar Sempre é importante nós aguardarmos Algumas regulamentações, de certa maneira, mais sólidas Para que isso também dê uma segurança ao contribuinte Para que ela possa elaborar e entregar a sua declaração Dentro da maior proximidade possível com aquilo que o próprio Fisco espera Segundo a Receita, a declaração é obrigatória para quem recebeu rendimentos tributáveis no ano passado Superiores a R$ 28.559,70 Quem ganhou mais de R$ 40.000 em rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na fonte Agora, dia 25, é a data limite das empresas fornecer a Receita Federal Todas as informações de rendimentos Nós temos também aí a DMED Que é a declaração médica fornecida pelas operadoras de planos de saúde Nós temos também as instituições financeiras E é sempre bom o contribuinte ficar alerta a essa documentação que ele vai receber No ano passado, mais de 700 mil cearenses prestaram contas com o Fisco O preenchimento dos dados pode ser feito pelo próprio contribuinte E qualquer dúvida, é importante consultar um profissional contábil Muitas vezes existem situações em que a pessoa tem bens, tem direitos, tem obrigações Existem vários meios que ela consegue até identificar se estaria dentro dessa condição ou não de entrega Mas isso traz também alguns pormenores que cabem a um profissional especializado Em especial nessas questões de natureza tributária Para que ele possa dar aí uma assistência maior E até mesmo fazer com que ela economize na hora de pagar o imposto Ou até mesmo nem precise efetuar esse pagamento O que nós conhecemos foi restituição do tributo E um milhão de brasileiros deve corrigir dados para sair da malha fiscal A chamada malha fina da Receita Federal em 2022 Veja as dicas e os prazos de como fazer para se livrar desse problema Somente em 2021, 600 mil pessoas usaram dados equivocados Ou esqueceram de registrar rendimentos de acordo com informações da Receita Federal Mas esse total é bem maior Pelo menos um milhão de declarações do imposto de renda Seguem na malha fina aguardando a correção dos dados O porta-voz da Receita Federal, Marcondes Fortaleza Explica onde o contribuinte deve pesquisar se caiu na malha fiscal E como pode resolver o problema O contribuinte pode verificar se está na malha Lá no site da Receita Federal No ECAC Clica lá na opção Meu imposto de renda, extrato da DIRPF Vai na opção processamento Clica no item pendências da declaração Ali ele verifica Se estiver em malha O motivo que o levou à malha Então o sistema, a Receita Federal Já aponta qual foi a divergência Ou as divergências encontradas E já aponta Olha que legal Quais documentações são necessárias Para sanar aquela divergência Então o contribuinte de posse disso Ele pode efetuar uma declaração retificadora Caso ele entenda que foi um erro dele De preenchimento Faltou declarar algo Então ele próprio resolve a situação Apresentando uma declaração retificadora Prazo para retificar o imposto de renda 2021 Para quem entregou a declaração com erro Ou esqueceu de incluir alguma informação É de até 5 anos após o envio original A coordenadora do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará Explica quais são os principais erros cometidos Na hora de fazer a declaração do imposto de renda E quais são as consequências para o contribuinte Que cai na malha fina O não envio de alguma informação Ou por desconhecimento Ou por não estar com a informação naquele momento Declarou de última hora Não planejou Enviou de qualquer jeito Caiu em malha fina Você recebe pensão Alimentícia para os filhos Normalmente você cai em malha fina Porque a pensão é judicial Mas a Receita Federal não conhece Então ela vai pedir para você enviar As informações do processo Os problemas que isso podem ser já Bloqueio de CPF E aí você não vai ter condições De fazer nenhum tipo de operação Fica impossibilitado de mexer na sua conta bancária E além disso Pode ser já alguma multa Porque você não colocou algum rendimento Que deveria Ou porque deduziu algo que não poderia Ana Maria faz parte dos mais de 600 mil contribuintes do ano passado Que caíram na malha Ela conseguiu enviar todos os comprovantes Que atestavam os valores corretos do extrato do plano de saúde virtualmente Mas mesmo assim Teve dificuldades para resolver o problema Eu identifiquei logo Que era um erro Tratava-se de um erro Referente ao plano de saúde Então eu primeiro Entrei em contato com o plano de saúde Confirmei Que tinha declarado correto Criei dentro do site da Receita Agora por conta da pandemia Um processo digital Onde permite Que eu anexe toda a documentação comprobatória Do que eu fiz na declaração Isso foi recebido Só que não foi tratado E paralelo a isso Ele recebeu intimação e notificação Aí eu tive que fazer uma reclamação na ouvidoria E aí quando eu fiz a reclamação na ouvidoria O problema foi sanado O Jornal Assembleia está tornando mais notícias No primeiro expediente às 8h30 da manhã Uma boa noite para você E aí 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 Tchau, tchau.